Muito bem pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Xemarin Forms, na aula passada eu finalizei aqui com essa pequena imagem mostrando a diferença do Xemarin tradicional para a abordagem do Xemarin Forms, ok? Nós temos aqui também, continuando com a nossa explicação, todo o código de lógica da nossa aplicação, como métodos e classes, que já era compartilhado antes, mesmo no Xemarin tradicional, ainda é compartilhado, porém, agora nós temos o código da UI também compartilhado, aumentando três vezes mais, pessoal, a nossa produtividade. Ou seja, você vai programar, pessoal, a sua janela, a sua tela, ou melhor, a sua página do seu aplicativo, apenas uma única vez, tá? E você vai compilar para as três plataformas, até que você pode ver aqui em cima, no topo do meu slide. Em vez de criar uma codificação para cada plataforma, criar uma interface de usuário para cada plataforma, nós criaremos uma única tela com Xemarin Forms, e esta vai servir para cada uma das plataformas de destino, pessoal. As telas do Xemarin Forms, elas podem ser criadas, dentro do C Sharp, do Visual Studio, de duas maneiras. Então, nós temos diretamente no código C Sharp, é possível criar diretamente com o código C Sharp, e agora nós podemos também utilizar um arquivo XML, que é o arquivo XAML. Esse arquivo, ele já é utilizado pela Microsoft para a criação de aplicativos para, já era utilizado para aplicativos Windows Form, ok? E aplicativos para Windows 8, 8.1 e Windows 10. Tá? Esse Xemarin agora, a gente vai poder utilizar o mesmo, para programar para as plataformas móveis que nós vemos aqui. Se você já trabalhou um pouquinho, já mexeu com o Android lá no Java, você sabe que nós temos o código Java, e nós temos um arquivo XML, que contém o design da aplicação. Tá? O designer lá da aplicação é feito no XML, onde você define textos, botões e tudo mais. Agora, nós iremos utilizar o C Sharp para o código, para a lógica, e o arquivo XAML, que é o arquivo XAML, para a interface, para o designer da aplicação, ok? Tomando como base, então, um único código-fonte, pessoal, que foi escrito para uma única plataforma, podemos compilar diversas plataformas móveis, sem ter que criar um código-fonte para cada uma delas de forma separada, tá? Isso aqui eu já falei, acho que umas 10 vezes ao longo desses últimos vídeos, tá? E você vai fazer, como eu já disse, uma única codificação, e nosso aplicativo pode ser compilado, o que eu não falei ainda, de forma nativa, pessoal, para mais de uma plataforma. O que eu quero dizer aqui, quando eu falo de forma nativa, ou seja, você vai programar lá no C Sharp, utilizando os Emmer Informes, você vai colocar botão, você vai colocar caixas de texto, imagens, você vai colocar listagens de itens, e, pessoal, quando você compilar esse aplicativo lá no iOS, ele vai ter uma aparência, quando você compilar no Android, ele vai ter outra aparência, e quando você compilar no Windows Phone, ele vai ter outra aparência, porque ele vai herdar, ele vai utilizar o padrão de interface de cada plataforma, ou seja, o aplicativo lá no iOS, ele não vai ter a aparência que você programou no Android, e lá no Windows Phone também não vai ter a aparência de iOS e vice-versa, deixando o seu aplicativo, pessoal, de forma nativa, não somente na interface, na UI, mas também em toda a lógica do negócio, ou seja, a lógica do seu aplicativo, as classes, os métodos, a sua aplicação não vai sofrer perda de desempenho, ela vai funcionar de forma bem fluida, de forma bacana. Nós temos aqui um exemplo mostrando que com o C Sharp mais os M Uniformes, nós temos aqui três plataformas destino, temos aqui um iPhone, iOS, temos um Android, e temos aqui um Windows Phone. Perceba que eu tenho aqui exatamente os mesmos elementos na tela, porém são apresentados de forma diferente em cada uma das plataformas. veja que aqui eu tenho a interface padronizada estilo iOS, estilo iPhone, iPad e tudo mais, tenho aqui a plataforma Android, e aqui nós temos no final o Windows Phone também com a sua cara padrão. O arquivo XML, pessoal, que é o arquivo XAML, ele é o responsável para que a gente possa fazer a montagem do nosso layout no XAML Informes. É uma linguagem de criação de interface, uma linguagem para criação de interface de usuário, baseada muito em XML. O XAML, o XAML, ele é muito parecido com o XML, tem algumas particularidades, mas ele é baseado em XML. Desta forma, pessoal, uma tela de nossa aplicação, o mobile, com o XAML Informes, ela pode conter dois arquivos. Como eu já falei em alguns slides atrás, é possível você definir a sua interface diretamente no código C Sharp, sem precisar escrever lá no arquivo XAML. Mas eu acredito que programando, utilizando separadamente o arquivo de layout, o arquivo de lógica, a nossa aplicação fica muito mais organizada. Quando você cria uma aplicação XAML Informes, você tem dois arquivos para cada página, ou seja, quando eu falo página, eu estou me referindo às telas da sua aplicação. Quando você abre uma tela da sua aplicação, aquilo é uma página. Quando você abre uma tela do WhatsApp na sua aplicação, nós temos ali a nossa tela principal, onde é listado as conversas. Quando você clica na conversa, ele navega para uma outra tela, ou seja, uma outra página, onde você tem aquela conversa, daquele usuário em questão, daquele contato em questão. E assim, sucessivamente, você vai navegando pelas telas, que são as páginas. Ok? Exatamente como esse slide, quando eu movimento aqui para trás e para frente, estou navegando nas páginas, ou seja, nas telas aqui do meu slide. Nós temos, então, para cada tela um arquivo xaml, que é o nosso arquivo xaml, e nós temos um arquivo cs, que é o nosso arquivo xaml. Normalmente, quando você cria uma tela lá no Visual Studio, no xaml.informs, você coloca lá, por exemplo, o nome MinhaTela, ele vai colocar MinhaTela.xaml, MinhaTela.xaml.cs, que é o arquivo de lógica, que é o arquivo xaml da nossa aplicação. Embora seja possível, como eu já disse, criar toda a parte da UI diretamente no código C Sharp, é bem mais organizado e limpo criar a parte de design do arquivo, pessoal, no arquivo xaml, ok? Que é o nosso arquivo xaml. Pois, dessa forma, o código fica com uma manutenção muito mais fácil e realmente muito mais organizada. Então, você precisa, por exemplo, encontrar aquele botão, aquela caixa de texto, você sabe que ela está lá no arquivo daquela tela, no arquivo xaml. Você vai até aquele arquivo e lá não vai ter classe, não vai ter lógica, ele vai ter... Embora também, pessoal, no arquivo xaml, é possível aplicar algumas lógicas também, mais para frente a gente vai ver isso aí. Mas a lógica, a base mesmo da nossa aplicação, ela vai estar na página C Sharp, na página CS, tá? Perceba que eu tenho aqui um esboço mostrando aqui um arquivo xaml. porém, eu vou continuar falando sobre isso aqui na próxima aula. E aí Obrigado.